Tem um monte de vídeo aí na internet, até em vários sites, vários textos aí dizendo que o Brasil tá à beira de um novo golpe de Estado, aliás, de um golpe comunista por parte do governo e tem gente falando que deveria ter outra intervenção militar no Brasil, mas uma intervenção pra garantir a democracia. E me lembro que o Jânio Quadros, ele também falava em reformas, né, reforma disso e daquilo e acabou assustando os conservadores, né, e veio o golpe de Estado contra ele. E hoje, muita coisa, muita gente dizendo que o PT quer um golpe socialista, um golpe comunista. Eu acho o seguinte, né, a gente já tá há 11 anos, já tá com 11 anos em governo do PT e o PT teve tempo, teve muito tempo pra isso, né, muito tempo pra ter feito esse golpe aí, né. Eu acharia até que o que o Jânio Quadros queria era fazer algumas reformas de uma forma lenta e gradual e não um golpe de forma abrupta, né, pra quebrar a ordem de uma vez, né. Aí fica aquela coisa, né, aí tem até um pessoal fazendo piada com isso aí, né, dizendo que é querendo zombar dos conservadores, talvez, né, criaram um movimento na internet aí chamado golpe contra o golpe comunista de 2014. aí, muita gente tá com o pé atrás com isso, né, eu, pessoal, agora são duas teorias da conspiração, né, um, porque tem gente aí, tem site aí pedindo, tem vídeo na internet com gente pedindo, dizendo que é falando mal do governo, né, realmente tem muitos erros nesse governo, né, e dizendo que o ideal seria mais uma intervenção militar, né, pra reestabelecer a ordem, porque a ordem foi quebrada novamente, né, como na época de Jânio Quadros, né, como em 64, aí teria que reestabelecer, né, falando que, por exemplo, todos os militares que governaram durante o governo militar morreram pobres, né. Bem, mas a maior parte das aposentadorias que foram pagas nesse período sumiram, né, onde é que elas foram parar, né, e a dívida externa do Brasil aumentou pra caramba, né, se eu não me engano foi de 4 bilhões pra 60 bilhões, o que já foi um aumento absurdo, pessoal. Muita gente enriqueceu, obviamente, né, realmente foi um, não resta dúvida que houve muito desenvolvimento e progresso econômico nesse período de ditadura, disso aí ninguém tem dúvida, né, mas muita corrupção também houve, até porque não, quando não é possível você, é, o povo, é, saber o que tá acontecendo, o povo fiscalizar, ocorre corrupção, sim. É impossível não acontecer, ainda mais se agora que o povo fiscaliza, que o povo sabe o que tá acontecendo, que tem internet e tudo mais, né, acontece, imagine, quando não existia liberdade de expressão pra você reclamar, né, e haja vista o sumiço dessas aposentadorias aí, né, e esse aumento da dívida externa ocorrido nesse período, né. Agora, não que os governos civis não cometam corrupção, porque infelizmente isso acontece assim, né. Agora, nada justifica tanta gente vir falando em intervenção militar, né, em intervenção isso, que o governo tá usando as urnas eletrônicas pra, é, pra querer um, pra fraudar eleições, pra dar um golpe, né, porque quando era o governo do PSDB usando, sendo eleito com urnas eletrônicas, ninguém falava disso aí, não. Agora, que é o do PT, tá todo mundo falando. Um monte de, quer dizer, um monte de gente tá falando, né. Tanto a gente tem que ter uma certa cautela, né, com isso. Agora, com relação a esse negócio de golpe comunista, e desse pessoal que quer que haja uma intervenção militar, né, aí são duas teorias da conspiração, né, porque não é o ideal, né, os militares prometeram que iam entregar o governo aos civis, né, quando tomaram o poder naquele ano de 1964, né, prometeu, muito, todo mundo pensava que aquilo ali não ia durar mais do que um ano, né, até reestabelecer a ordem, né, mas aquilo ali durou 21 anos. E muito tempo, pra quem disse que ia durar tão pouco assim. Bom, eu acabei de chegar aqui, né, tô tentando estacionar o carro, né, e muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal.